Segura minha amiga Liliane Produções Liliane Produções e Eventos Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração E vai morar no meio da decepção Você foi na minha vida A pior inquilinha Você foi na minha vida A pior inquilinha E você é o seu gostinho do Cécilia Show! Segura já na minha gravação Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração E vai morar no meio da decepção Você foi na minha vida A pior inquilinha A pior inquilinha Você foi na minha vida A pior inquilinha Ora, luam! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vou eu Declara a nação Pelourinho contra a prostituição Faz protesto e manifestação E lá vou eu 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 Força e fudor Liberdade ao povo do Pelou Mãe que é mãe no parto sente dor E lá vou eu Vou declara a nação Pelourinho contra a prostituição Faz protesto e manifestação E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai quicando bem gostoso dançando em câmera lenta Segunda peixe elétrico e a toda galera do grupo show da Calc Hoje eu tô demais me embrazando pra caramba A novinha me ligando querendo delícia pai Que novinha é essa que dança em câmera lenta Fica bem gostoso praticando senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai quicando bem gostoso dançando em câmera lenta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai quicando bem gostoso dançando em câmera lenta Hoje eu tô demais me embrazando pra caramba Hoje eu tô demais me embrazando pra caramba A novinha me ligando querendo delícia pai Que novinha é essa que dança em câmera lenta Fica bem gostoso praticando senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai quicando bem gostoso dançando em câmera lenta Senta, 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 senta Vai quicando, brinco, souzo, dançando em câmera além Vai no chão novinha, vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha, vai no chão novinha É bolão, a metidinha e a novinha misturou Bebida e paredão, novinha misturou Bebida e paredão, ela ralou, ela desceu Ela que tomou no chão, ela ralou, ela desceu E a novinha misturou, bebida e paredão Novinha misturou, bebida e paredão Ela ralou, ela desceu, ela que tomou no chão Ela ralou, ela desceu Segura Isabela, segura a carro Jamiel Vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha, é bola então a decidir Vai no chão novinha, vai no chão novinha É bola então a decidir Vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha, é bola então a decidir Vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha, é bola então a decidir A novinha misturou, bebida e paredão Ela ralou, ela desceu Ela queimou com o chão, ela ralou, ela desceu E a novinha misturou, bebida e paredão Ela ralou, ela desceu Ela queimou com o chão, ela ralou, ela desceu E vai no som novinha Vai no som novinha Vai no som novinha E vai no som novinha E a novinha misturou Bebido em paredão Ela ralou, ela desceu E a novinha misturou Bebido em paredão Bebido em paredão Bebido em paredão Prazer me chame de tristeza Sobrenome desamou Na rua coração Bebido em apartamento Com os amigos Que se chama amor e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o bar Que recai as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir Com as minhas tristezas E alegria Eu estou no nível de carência Se o meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando troca pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Eita coração apaixonado Meu nome mudou Prazer me chame de tristeza Sobrenome desamou Na rua coração Bebido em apartamento Com os amigos Que se chama amor e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o bar Que recai as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir Tristezas e alegria Eu estou no nível de carência Se o meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando troca pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Eita estou No nível de carência Se o meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando troca pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É o vivem Cecília Show Beba mais, beba devagar menina Beba mais, beba devagar menina Beba 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 mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar menina Beba, beba devagar menina Beba mais, beba devagar menina Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parrear Ela é independente, com sua vida sempre me vê Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parrear Ela é independente, curte a vida de um bebê Ela não resiste a um som grave de um paredão Pouquinha, mas não liga a situação Desça até o chão, ela perde o juiz Mas o copo tá na mão Ela não resiste a um som grave de um paredão Pouquinha, mas não liga a situação Desça até o chão, ela perde o juiz Mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Segura, sayonara Oxumol Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer varrear, ela é independente Corte a vida de tu mente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer varrear, ela é independente Corte a vida de tu mente Se ela não resiste a um sangrado de um paredão Pouquinha mais domina a situação Passa até o chão, ela pede o juiz Mas o próprio tá na mão Se ela não resiste a um sangrado de um paredão Pouquinha mais domina a situação Essa até o chão, ela pede o juiz Mas o corpo tá na mão Beba mais, beba devagar, menina beija Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais É o vivo, hein? É o vivo pra você assistir! Cecília Show! Vamos de sucesso! Cecília Show! Tá ficando complicado, mas não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado, mas não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é ser mais do que andar procurando, um dia nos clagar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranja e churro, você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranja e churro, você todinha e você gostou Tá ficando complicado, mas não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado, mas não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é ser mais do que andar procurando, um dia nos clagar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranja e churro, você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranja e churro, você todinha e você gostou Segura Maria Rita! Segura Simone! E essa vai para o homem mais apaixonado em Vila Cis Segura tudinha pra audições O copo começa leve, mas no fim da noite ele vai pesando Pensamento começa livre, mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente, te vejo em flores escuras que te vejo Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer olhada parece com a sua Te encontro em sua vida, qualquer Pra te lembrar nunca, me escutro Vejo seu rosto no lugar, sinto jovem na lua Pra que eu dizer que eu te amo e você sabe Se me quiser eu penso, o amor me cabe Te amo a pequeno Deus, o que sinto por você Se não me quer, apaga a luz e peça pra esquecer Oh paixão, segurou pro meu braço Te encontro em qualquer canção de hoje Pra te lutar no par Vejo seu rosto no lugar, sinto jovem na lua Pra que eu dizer que eu te amo e você sabe Se me quiser eu penso, o amor me cabe Te amo a pequeno Deus, o que sinto por você Se não me quer, apaga a luz e peça pra esquecer Pra que eu dizer que eu te amo e você sabe Se me quiser eu penso, o amor me cabe Eu amo a pequeno Deus, o que sinto por você Se não me quer, apaga a luz e peça pra esquecer Se não me quer, apaga a luz e peça pra esquecer Eita coração apaixonado Eu sei, não quero ser mais sua luz Eu sei, não quero ser mais sua luz Essa história já tá um milhão A culpa é minha, tenho que assumir Sabia até mesmo assim Sabia até mesmo assim Senti saudade não poder ligar Ficar com ela tenho o que esperar Na sua agenda eu sou um amigo E me rejeito E me rejeito assim Que eu te amo Mesmo sendo sua amante Eu fui fiel Mas cansei, não quero mais esse papel Eu tô caindo fora, tenho que aceitar Ela é sua mulher, você não vai ficar Longe dos seus filhos pra ficar comigo Se é pra sofrer, é melhor terminar Eu desisto Eu tô caindo fora, tenho que aceitar Ela é sua mulher, você não vai ficar Longe dos seus filhos pra ficar comigo Se é pra sofrer, é melhor terminar Eu desisto Eu sei, não quero ser mais sua amante Essa história já tá um milhão A culpa é minha, tenho que assumir Sabia até mesmo assim Senti saudade não poder ligar Se tá com ela, eu tenho o que esperar Na sua agenda eu sou um amigo E me rejeito assim Que eu digo Mesmo sendo sua amante Mesmo sendo sua amante Eu fui fiel Longe dos seus filhos Longe dos seus filhos pra ficar comigo Se é pra sofrer, é melhor terminar Eu desisto Eu desisto Eu desisto Eu desisto No final dessa história Só eu sei onde vai dar Antes do meu cigarro apagar Você me liga querendo voltar Sou eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca, conhece o teu corpo Sou eu que rasgo tua roupa e te arranha Sou eu que tenho as manhas Sou eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca, conhece o teu corpo Sou eu que rasgo tua roupa e te arranha Sou eu que tenho as manhas Não dói Saber que você tá com ela Eu vou muito bem obrigada Sem o sentimento pagar O teu relacionamento tá falido E o que te faz feliz aqui comigo Vocês não passam de hoje, eu duvido Eu duvido No final dessa história Só eu sei onde vai dar E antes do meu cigarro apagar Você me liga querendo voltar Sou eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca, conhece o teu corpo Sou eu que rasgo tua roupa e te arranha Sou eu que tenho as manhas Sou eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca, conhece o teu corpo Sou eu que rasgo tua roupa e te arranha Sou eu que tenho as manhas Sou eu que tenho as manhas Onde você tava essa hora? Te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora Tava te esperando aqui fora Só agora apareceu Suas malas Suas malas já estão lá fora A casa é minha O meu carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é seu Sai da minha casa Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com a sua rapariga 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 Sai da minha vida Vá ficar com a sua rapariga 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 Pra ficar com a sua rapariga Pra ficar com a sua rapariga Pra ficar com a sua rapariga Oh, paixão! Onde você tava essa hora? Te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora Só agora apareci Suas malas já estão lá fora A casa é minha, o carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é o seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com a sua rapariga Vá ficar com a sua rapariga Vá ficar com a sua rapariga E essa foi pra galera apaixonada de Rio do Fogo Segura a verinha Onde você tava essa hora? Te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas falas já estão lá fora Sai da minha casa Sai da minha vida Irmã linda, vá ficar com a sua rapariga 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 Pra ficar com a sua rapariga Essa vai para todas as nossas queridas, João Rabetão Eu vou fazer uma serenata, e é pra você dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, e é pra você dançar pelada Vai rabetão, chão, rabetão no chão Eu vou fazer uma serenata, e é pra você dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, e é pra você dançar pelada Vai rabetão, chão, rabetão no chão Vai rabetão, chão, chão Rabetão no chão Eu vou fazer uma serenata, e é pra você dançar pelada Vai rabetão, chão, rabetão no chão Legenda Adriana Zanotto